Música Era uma vez um novo mal Que resolveu jantar alguém Estava sempre bem Mas arriscou e logo se estrepou Chapéuzinho de maior Ouviu você e não parou O mal se encheu Faz cara de triste Chancão se envolvi Os conselhos da mão Dizem que dá pra não ter Com louco não sai só Louco, louco quer Louco pede Promesse tudo até Um chapéuzinho de marinho Um chapéuzinho percebeu Que eu tô roubado sem ver Pra ver vocês que louco Tem mais papel de gosto Só posso lhe dizer Chapéuzinho agora atrás Um novo trago Que não janta nunca mais Um chapéuzinho, um chapéuzinho de marinho Amém. 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 Amém.